Item de número 11, processo número 48500-1353-2014 Estudo sobre contratação de montante de uso do sistema de distribuição MURG na conexão entre distribuidoras Relator diretor André Pepitone Em 16 de abril de 2013, o colegiado determinou que a SRD e a SRE, então SRE que apresentasse à diretoria proposta de metodologia a ser submetida à audiência pública que incentivasse a busca de eficiência na forma de contratação do contrato de uso do sistema de distribuição MURG entre distribuidores E a SRD, em 25 de abril de 2013, encaminhou o ofício circular número 12 e as concessionárias de distribuição solicitando informações sobre os valores do MURG contratado e medido relativos ao CURG celebrado com outras distribuidoras na condição de distribuidora acessada E os dados deveriam ser organizados na forma de tabela pré-definida e englobavam dados de 11 e 12 em base mensal E com os dados recebidos até 31 de maio de 2013 a SRD iniciou o processo de consolidação e organização das respostas encaminhadas tendo em vista a grande quantidade existente de pontos de conexão entre distribuidores Em sequência, os dados organizados foram trabalhados com o objetivo de produzir o diagnóstico da situação existente visando identificar eventuais casos de sobrecontratação de MURG entre distribuidores E o estudo foi realizado nos termos do procedimento de análise de impacto regulatório em consonância com as diretrizes estabelecidas na norma 540 A SRD e a SRE, por meio da nota técnica de 14 de maio de 2014, de número 35, concluíram que A hipótese de que a ausência de regra específica poderia incentivar a sobrecontratação de MURG por distribuidora não se confirma na prática Foi observado que a sobrecontratação não era problema generalizado Era problema pontual Dentre as distribuidoras com indícios de sobrecontratação foram constatados casos com pequeno número de pontos de conexão em pontos horários com valores de MURG contratados relativamente pequenos Que as concessionárias maiores formaram o conjunto que apresentou o maior percentual de postos horários sobrecontratados A ordem de grandeza das estimativas de custos por sobrecontratação Entretanto, era relativamente pequena quando comparada com a totalidade da parcelada dessas distribuidores Que a criação de regra geral na distribuição tinha potencial de causar determinados efeitos indesejáveis E que a criação de regra geral para penalizar o sobrecontratação não seria recomendada Ao ver das superintendências Resultando mais Resultados mais eficazes poderiam ser obtidos mediante o monitoramento periódico da situação de contratação do MURG entre distribuidor e a investigação das distribuidoras e dos causadores dos casos encontrados de sobrecontratação Assim, em 11 de março de 2015 SRD e SGT apresentaram as conclusões do estudo à diretoria Em reunião técnica E na oportunidade, a diretoria solicitou que as superintendências realizassem consulta pública No âmbito das superintendências Para discutir com a sociedade as conclusões da nota técnica 35 O processo foi encaminhado, então, à SRD Por meio do memorando 74 de 2015 e de 17 de março E as superintendências, na nota técnica 18 de 16 de abril Atualizaram o AIR para incluir novos pontos de conexão Atualizar dados referentes às tarifas e a parcelar De forma de alguns distribuidores E incluir dados de permissionário, entre outros ajustes E submeter os resultados à consulta pública Número 1, 2015, por intercâmbio documental Que se deu entre 23 de abril e 23 de junho E por meio da nota técnica, número 66, de 13 de agosto A SRD e SGT analisaram as contribuições encaminhadas à consulta pública E concluíram pela não criação de regra geral Da penalidade sobre contratação de murte Em consonância com os resultados da avaliação de pacto regulatório Número 18 de 15 Que consta dessa nota técnica, número 18 de 15 É o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade Da decisão a ser proferida pela diretoria Bom, a regulamentação vigente sobre o acesso ao sistema de distribuição Por meio de conexão e instalação de propriedade distribuidora Encontra-se na resolução normativa 506 de 12 E no modo 3 do PRODIST Em termos de regras relativas à eficiência da contratação A distribuidora acessante está sujeita ao pagamento de penalidade por ultrapassagem de demanda Quando o maior murte medido for superior a 110% do murte contratado E o objetivo do pagamento por ultrapassagem é estimular que a distribuidora acessante Faça a melhor estimativa de seu murte para cada ponto de conexão É importante que o acessante contratante do contrato e o murte O mais próximo possível do valor real O valor máximo que se espera registrar no ponto de conexão Isso porque a acessada precisa se preparar ao seu sistema Para disponibilizar a potência que lhe será demandada Planejar eventuais reforços e expansões E se o valor contratado for muito inferior ao efetivamente registrado por medição Poderá implicar em sobrecarga no sistema Aí aqui a gente entra no regulamento, senhores diretores E aqui eu trago uma série de detalhes Se não houver objeção Eu não vou lê-los Porque aqui é uma explicação abrangente e técnica Onde as superintendências concluem que essa questão hoje não é um problema São pontuais e que, portanto, não é necessário elaborar um regulamento Para tratar questões pontuais Vou passar ao parágrafo 49 Que é da conclusão e recomendação Com a base no AIR realizada A SRD e a SGT apresentam as seguintes conclusões A hipótese inicialmente considerada de que a ausência de regras específicas sobre o tema Poderia estar incentivando a sobrecontratação de murges Por parte das distribuidoras acessantes Não se confirmou na prática Foi observado pelas áreas que a sobrecontratação não é problema generalizado entre as distribuidoras Que as várias distribuidoras com percentual elevado de postos horários de murges Considerados sobrecontratados Apresentavam casos com pequeno número de pontos de conexão Ou com postos horários contemplando valores de murges contratados relativamente pequenos E que as concessionárias maiores formaram o conjunto Que apresentou o maior percentual de postos horários sobrecontratados A ordem de grandeza das estimativas de custos por sobrecontratação Todavia é relativamente pequena Quando comparada com a totalidade da parcela A dessas distribuidoras E que a comparação feita somente com os custos decorrentes da contratação do murge Com outras distribuidoras A participação dos custos por sobrecontratação é praticamente relevante em algumas concessionárias E nesse contexto as duas áreas técnicas concluíram com que se concorda Que a opção representada pelo cenário 1 Qual seja a criação de regra geral para penalidade por sobrecontratação Não se apresenta como a mais indicada Isso se justifica principalmente pelo caráter pontual de murges considerados sobrecontratados Identificando apenas em alguns casos particulares de distribuidores Ou seja, considerando os dados avaliados de 2001, 2011 e 2012 A maior parte das distribuidoras já realiza as contratações de murge Dentro do parâmetro considerado adequado Mesmo sem regulamento específico para regular a eventual sobrecontratação A adoção de regra geral na distribuição contudo pode provocar efeitos indesejáveis E aqui cita-se Primeiro a redução da flexibilidade operativa das distribuidoras em alguns pontos de conexão Com outras distribuidoras com o efeito da nova regra E depois dificuldade de aplicação das regras em razão da inexistência de operador do sistema de distribuição Independente para analisar eventuais excepcionalidades e solicitação de reconsideração por cobrança Assim, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0013.53.2014.26 Voto por não editar regra geral referente à cobrança por sobrecontratação de murge É o voto Em discussão E aqui eu acho que é uma coisa bem interessante Tem toda uma fundamentação exaustiva Mas na linha de não editar o regulamento Eu acho que é tão importante, talvez até mais do que editar o regulamento Porque já temos aí um excesso de regras Então, acho que É, e uma análise cuidadosa, com a análise de impacto regulatório, como foi feita Eu acho que sustenta muito bem a decisão encaminhada Então, em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a editora decidiu por não editar a regra geral referente à cobrança Por sobrecontratação de contante de uso do sistema de distribuição, MUDE Na conexão entre distribuidoras Tendo em vista não ter sido diagnosticado problema generalizado entre distribuidoras Que é um problema que justifica a edição do regulamento Próximo eito Próximo eito